Olá pessoal, Caçadores do Sonho são a Travessa É uma casa bem antiga, muito tempo abandonada O lugar é espetacular, não é? A gente vai ali dar uma olhadinha Essa casa é muito antiga Antiga mesmo Está tudo aberto Aqui está tudo caído já Ali tem a escada Para o sótão Aqui provavelmente tinha o forno de pão A parede caiu aqui, essa parede caiu fora Não sei se vai dar para subir Uma espiada no sótão Porque ali está quebrado Vou dar uma espiada dele lá Aqui provavelmente era uma sala Sala e quartos É aquela coisa que eu estava falando Às vezes o pessoal pergunta Mas por que tem tantas casas abandonadas, né? Até comentei isso em um outro vídeo, né? Provavelmente se isso acontecesse na sua casa Você também ia abandonar a casa, né? Porque o que acontece? Vamos dizer, uma hora o seu avô morava na casa, né? Comprou Aí tiveram três, quatro filhos Antigamente sempre tinha até mais, né? Aí muitos já saíam de casa Ficava um Né? Aí você nasceu Foi estudar na cidade Arrumou um emprego na cidade Acabou ficando por lá, né? Aí o seu pai e sua mãe moravam sozinhos No interior Aí Eles acabaram ficando doentes Foram morar na cidade Ou um faleceu O outro não foi levado pra cidade Ou os dois foram pra cidade Porque não tinham mais condições De morar no interior De se virar sozinhos, né? E aí acaba a casa ficando E tendo que só Só tendo que gastar pra manter Às vezes não vale a pena Ai, que susto Às vezes não vale a pena Porque daí Acaba só gastando Gastando, né? Eu dou uma espiada em cima Aqui Não dá pra subir Porque aqui tá quebrado Mas a casa A escada tá muito boa, hein? Então às vezes as pessoas julgam, né? Comentei isso no outro vídeo Eu acho que até Mas a pessoa diz Ah, mas por que foram abandonar a casa? Tanta gente tem lugar pra morar Mas aí também é aquela coisa assim O déficit habitacional Num país Não é Não é problema às vezes Dos agricultores A terra é aproveitada, entendeu? A terra continua sendo Plantada Tudo, né? É só questão de Da casa não é aproveitada E a casa muitas vezes Tem infiltração Tem outros problemas Já É Problema de Infiltração Que eu falei Cupim O cupim Tem muito problema, né? Nas casas E aí acaba O pessoal saindo E deixando parada, né? Ou de casa Ou de casa Aqui tem mais um Um quarto Ó, essa parede aqui Já vai cair também, ó Essa casa aqui já era, né? Infelizmente Não tem o que fazer Mas olha o que fica Na parede, ó Aqui é um disjuntorzinho Aquele que via os fusíveis Antigamente, ó Bem antigo, ó Obras de arte Parece que alguém Volta e meio Tá por aí, viu? Tem roupa aí Ali tem um casaco Pendurado Aqui tem no varal, ó Não sei, né? Às vezes Pode vir alguém Dormir Ou coisa assim, né? Ah, aqui era Uma casa comercial Olha aqui Mil 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 1957 Ele está dado Olha essa mesa antiga Que pena, né? Com quatro gavetas, ó Muito bonita a casa E a mesa então nem se fala As maçanetas antigas Tudo no lugar Pra pendurar roupa talvez até Mas aqui acho que era pra roupa mesmo Mas que a entrada dos galpões era por aqui Aí já deixava aqui tipo uma área Que era a cozinha Olha a roupa pendurada Esse aqui que tá estranho Isso é de cobre É um pulverizador antigo Pulverizador é pra passar veneno na lavoura Pra matar as pragas E tem tipo um paneleiro Tem gente que usa até pra botar flor Uma máquina de plantar milho Olha aqui era o fogão além Então acertei aqui a cozinha E aqui tipo uma sala de jantar Talvez Uma coisa assim aqui Olha onde é que era a luz Com certeza antigamente Quando ela foi construída não tinha luz Era tudo naqueles lampião com herosene Aí eles ficavam pendurados Depois aqui foi botada a luz Improvisado né Isso aqui eu acho que é pra pescar Tipo umas redes né Com um arco Não sei se não era pra pesca mesmo Tem um lugar ainda que tá bonito Foi forçado Quebrou ó Quebrou Aí enforçou essa porta aí Mas só vem arrombar né Faz porcaria aí no interior né Arromba as casas E acaba estragando tudo Lamentavelmente É assim Mas um lugar muito silencioso Aquela ameixinha amarela ó Agora é domingo E agora é domingo de tarde Uma hora Uma hora da tarde no domingo Olha o silêncio Poder dormir né Tiar um cochilo agora Olha só Vou dar a volta ao redor aqui Vou mostrar pra vocês Ah tem um porão também Parece que tem abelha por ali Nem tô falando muito Que eu tô escutando ela Ah ali ameixa Olha aqui Uau Essa aqui tá bonita E doce Muito boa Parque show Agora vou fazer umas fotos Ali tem um buraco Ali ó Ó Quem é inscrito no canal Não esquece de dar um like E se você ainda não é inscrito Ainda não é inscrito Não perca tempo E se foi esse o primeiro vídeo Que você viu Tem muita coisa legal Pra que isso aqui eu não sei Tem muita coisa legal aí no canal Bem mais que 200 vídeos Dê uma olhada ali E com certeza você vai se inscrever no canal também E acompanhar os outros vídeos Tá pessoal Então pra hoje era isso Até o próximo vídeo Tchau